Oi gente, tudo bom? No vídeo de hoje eu trago pequenas mudanças, grandes transformações, espaços que já existiam várias coisas e eu dei aquele toque, aquele diferencial, aquele olhar da arquiteta que transformou e mudou completamente. Será que você pode se inspirar com algumas informações desse vídeo? Eu tenho certeza, então vem comigo conferir. Pra quem aí já tá com a sua casa, já tem um ambiente formado, idealizado, mas fala Mariana, eu não sei, tem alguma coisa aqui que eu não gosto, tá faltando? Eu sempre recebo pedidos de orçamento nesse sentido e com esses clientes foi exatamente assim. Já tinha alguma coisa que tava boa, já tinha uma base legal, mas tava faltando, tava faltando identidade, tava faltando fechar ali, tava faltando aquele toque da arquiteta. Então eu quis trazer esse vídeo pra vocês porque vocês vão ver que já tinha uma base boa, várias coisas foram aproveitadas dessas propostas, mas eu trouxe incrementando, valorizando, realçando os riscos que já existem, aproveitando, não é que a gente tem que demolir tudo na nossa casa pra transformar e esse vídeo é pra isso. Então é antes e depois, alguns depois são de projeto, mas vocês já conseguem ver exatamente as alterações e os detalhes, então vamos lá conferir. O primeiro ambiente, vou colocar a imagem pra vocês, é esse lavabo. E esse lavabo, ele tava como? Todo branco, né? Ele tem esse piso bege, ele tem essa bancada em mármore travertino, que é muito nobre, né? Muito sofisticada. Ela tem também esse barrado e em cima tem esse nicho com essas pastilhas, com essas pedrinhas, na verdade, em mármore também, em mármore travertino, que é uma coisa nobre e muito bonita e muito bacana. Mas percebam que todas as paredes são brancas, a luminária ali tem aquele pontinho único de luminária que muita gente tem, o espelho, ele tava um espelhinho qualquer que foi colocado, tinha um quadrinho ali pendurado, deixou de canto, o lavabo perdeu isso, ele tá sem charme, né? Foi deixado de lado. Às vezes tem alguns ambientes na nossa casa que por conta da correria, né? Por conta de muita coisa, a gente é deixado de lado. Nesse caso, os clientes ficaram muito tempo fora desse apartamento e retornaram pra morar agora. E aí sim, eles moraram fora, retornaram, e agora a gente tá incrementando e valorizando esse detalhe. O que a gente pode fazer? Será que tem jeito? Tem que demolir tudo? Não precisa demolir. Vamos ver o depois, o projeto e a solução que eu trouxe pra esse lavabo. Tcharam! Olha, gente, olha esse depois. O que foi feito? A bancada foi mantida, piso mantido, cuba mantida, e a gente tem esse detalhe, essas pedrinhas mantidas também. O que foi adicionado? Nem o vaso sanitário eu mexi. A marcenaria. Eu coloquei um armáriozinho embaixo, esse armáriozinho de madeira flutuante, bom pra guardar alguns itens e deixar ele sempre organizadinho dentro desse lavabo. A gente tem essa madeira, esse mesmo MDF, ele foi no fundo e no teto, o que gerou, deixou o espaço mais acolhedor. Olha a diferença de uma imagem pra outra. Tudo branco ali, tava muito frio, sem personalidade. Quando a gente joga essa madeira em cima e no teto, acolhe, abraça. Esse perfil de LED, que dá uma iluminação super diferenciada, então deixa o espaço muito mais agradável. Luz amarela, diferença da luz branca. E os espelhos? Brincamos com esses espelhos orgânicos, porque o lavabo já é muito reto, perceba que ele tem essa bancada reta. A cuba é toda quadrada, a gente já tem aquela linha reta, então um espelho ali reto, quadrado, retangular, não ia ficar bacana, a gente precisava quebrar essa rigidez do ambiente. Então quando a gente colocou esses espelhos orgânicos brincando com esse espaço, mais uma arandelazinha ali embaixo, deu aquele charme, aquele ponto de luz diferente. Olha como valorizou. Aproveitei pra colocar uma fita de LED ali pra iluminar essas pedrinhas de travertino e deixá-las ainda mais maravilhosas. Uma bandeja decorativa e o diferencial, essas paredes receberam uma textura. Então a gente tem uma textura ali, um cimento queimado bege, que dá essa sensação mais agradável. Então o espaço que antes estava sem graça, sem vida, vai ser transformado sem grandes reformas. A gente tem ali poucos ajustes pra serem feitos, a gente vai adicionar detalhes e não vai demolir, não vai jogar nada que já existe fora. Não é uma pequena mudança com uma grande transformação? Vamos pro próximo. Agora eu vou mostrar pra vocês a fachada dessa casa. É uma casa de três andares, uma casa de padrão alto, num condomínio luxuoso. Mas o que que acontece? A casa tem até uma proposta, uma fachada contemporânea. Não é um projeto meu. Mas é uma casa já de um tempo, né? Sua construção tem um tempo. E o que que não tava legal? Essa frente da casa, né? Essa porta achatada, baixinha, com esse espaço vazio sobrando em cima. Esse jardim ali do lado, estranho, mal cuidado. Esses degraus também curtinhos e esse espaço muito longo pra chegar nesses degraus. Iluminação, tava faltando. A casa é muito bonita, mas essa entrada não tava de acordo, não estava proporcional. Então, ou seja, vai fazer uma reforma na casa inteira? Não. Vai mexer na fachada inteira? Não. A gente não vai mexer em nada dessa parte de cima da fachada, em vidro, em cor, nada disso. Só nessa frente. O que que foi feito aí no projeto pra valorizar e transformar? Essas escadas, essa entrada já foi a primeira coisa que foi mudada. Então, entrou uma escada mais longa. Ela descansa mais, fica mais elegante. E é uma escada atual, uma escada contemporânea. Essa escada, ela foi toda aplicada ali no branco siena, tá? Então, a gente tem ali esse granito siena flameado, que tem essa textura ali resistente. E esses degraus, às vezes, levemente flutuam um do outro. Então, ficou belíssimo. Fora que aqui na frente, fiz um degrau mais longo, que se estende. Esses degraus mais amplos e mais profundos geram mais imponência nessa entrada. Então, valoriza muito mais a casa. A porta que tá ali é a mesma porta, só que a gente adicionou aquele painel. Não tem necessidade de ter ali, abrir, cortar, quebrar e fazer a porta ser inteira longa. Mas, nesse caso, olha a diferença que deu de só aplicar o painel de madeira em cima, mantendo a mesma porta como que já valorizou. Na escada, a iluminação também. Então, ponto ele com balizadores que dão aquela luz, aquele faixo de luz. O jardim, entrou um jardinzinho ali do lado. E do lado direito, um novo paisagismo, né? Um novo paisagismo que mudou completamente a entrada da casa. Então, precisou demolir a casa toda? Precisou? Não, porque tava excelente a casa, né? Os vidros bonitos. A casa já tinha uma bacana, aqueles detalhes. Mas, essa frente ali, não tava legal. Então, esse detalhe ali, a gente cuidou e deixou com que realmente transformasse. E uma casa, né? Valorizou muito essa casa. Porque a entrada ficou proporcional. Ficou de... O próximo ambiente que eu separei pra vocês é esse quartinho de menina. Um quartinho que foi feito por uma menina bebezinha, mais nova, mais clássico. E ela se tornou uma jovem, uma adolescente, né? Quase jovem. Que aquele quarto não representava mais. Da mesma forma, a gente não poderia fazer uma grande reforma. Não é algo que o cliente queria. Então, a gente iria manter gesso, manter armário, guarda-roupa, piso, parede. O que dá pra gente fazer pra melhorar esse ambiente? Vamos começar que a estrutura do quarto não dava pra mudar muito, né? A gente não conseguiria mexer muito na posição de cama, posição... Porque não era algo que era interessante. Mexer em toda essa infra, em toda essa estrutura. Então, a mesinha ali de estudo e, ao mesmo tempo, penteadeira, manteve no mesmo lugar. E eu ainda consegui aproveitar a estrutura dela. Eu mudei as frentes, mudei os puxadores, o que já fez uma total diferença. E o espelho também, que era um espelho muito clássico, romântico. Coloquei um espelho mais atual, vim ali com uma marcenaria também mais charmosa e contemporânea, com perfil de LED. Ao mesmo tempo, criei esse arco, né? Esse pórtico que vem da lateral, vai no teto e desce e abraça essa cama. Ali, uma mesinha de cabeceira nova, um papel de parede aquarelado, todo coloridinho. Então, dá esse toque feminino, dá esse toque atual, delicado, sem pesar demais no ambiente. Essa cabeceira flower, belíssima, que dá uma textura, empalha, todo um charme pro espaço. As prateleiras, lá no cantinho, pra deixar aquele adorno, colocar aquele detalhe. Todos esses detalhes fazem toda a diferença. E lá, na parte onde a gente tem o armário, a estrutura do armário foi mantida. Mas no meio, como eu adicionei uma marcenaria nova, que é esse rosezinho, né? Esse salmãozinho. Esse no meio, esse armário no meio do nicho, eu fiz um duplo tamponamento. Então, eu mexi ali, adicionando um tamponamento novo. E também, modificando as portas, a frente das portas, só desse meio. Então, já criou uma conexão com a nova marcenaria que foi adicionada. Iluminação geral não foi mexida, apenas alguns pontos adicionados, como fita de LED, arandelas. Poucos ajustes de elétrica foram feitos. E as mudanças foram pequenas, porém, o resultado transformador. Os móveis continuam no mesmo lugar, só que tudo foi atualizado. Lembrando que grande parte da marcenaria foi aproveitada, o que gera uma grande economia. Então, dá pra aproveitar uma base boa, só que adicionando com personalidade e incrementando esses detalhes. Algumas coisas não foram aproveitadas, tá, gente? É legal a gente entender que nem tudo dá pra aproveitar. Algumas coisas fazem sentido na nova proposta, outras não. Por exemplo, o espelho não foi aproveitado, né? Tem coisas que não dá pra gente aproveitar e outras dá. Então, porque tem que entender qual é o novo conceito. O que dá, é claro, que a gente aproveita e olha a transformação simples, básica, sem muito investimento, né? Sem muita obra, sem muita reforma. E por último, eu separei a cozinha e a sala desses clientes que chegaram pra mim com um apartamento que já tinham feito várias reformas, mas não estavam felizes com o resultado. Não sei o que eu vou fazer de maçonaria, Mariana, não quero mudar o que eu, não quero perder o que eu já fiz, não quero quebrar tudo e jogar fora. Como que a gente vai fazer pra aproveitar isso? Primeiro, eu fui contratada pra fazer a cozinha e a lavanderia. No meio do caminho, eles perceberam a importância pra gente fazer a sala de jantar e a sala de TV, porque é tudo integrado e próximo, compacto, porque é um apartamento com uma planta ali convencional. Então, quando eles perceberam o diferencial que dá e como a gente consegue aproveitar e falar Mariana, a gente precisa de você também no restante do ambiente, a gente fez a transformação de tudo. A cozinha, a gente já chegou com bancada, cuba, ponto de torneira, a bancada, área molhada, já definida. A bancada da área de serviço, já definida. Revestimento, piso, já definido. O que eu tinha que fazer na cozinha? Uma marcenaria nova. A gente desenvolveu uma nova marcenaria baseada naquilo que já tinha. Mariana, se você fosse fazer, se eu fosse fazer do zero, seria uma outra proposta, enfim. Mas eles já tinham, eles não iam desfazer a bancada que eles já tinham colocado, os revestimentos, e eles não estavam felizes. Pra vocês terem noção, chegou uma hora que a cliente falou, Mariana, eu não gosto de marmorizado. Quando eu cheguei na loja, eu comprei marmorizado. Porque às vezes a gente vai empurrado pelo vendedor, vai empurrado pelo aquilo que a gente vê mais na internet, sem buscar a nossa essência. Então, quando eu fui fazer essa cozinha, eu já tinha ali uma base. Então, adicionar a marcenaria do jeito que eles queriam. Então, a gente incrementou o cinto, que combina com o preto. A gente adicionou essa madeira, que dá um toque acolhedor. E criamos toda essa marcenaria dentro daquilo que já existe. Lá no cantinho da lavanderia, da mesma forma. Uma marcenaria nova que foi adicionada, pensando em cada cantinho pra eles. E ao mesmo tempo, eu quis criar ali um ripadinho, pra quem entra na sala não ter essa visão da lavanderia de cara, porque ela é junto com a cozinha. Logo depois, eles já tinham a sala. E a sala tinha esse painel de gesso, já com os nichos, já tinha uma iluminação. Algumas luminárias eu ajustei, outras eu mantive. E esse painel de gesso, eles queriam manter. Só que não estava muito legal, muito interessante. Então, eu dei uma mexida. Não desfiz, mas deu uma mexida. Acrescetei MDF, acrescetamos alguns detalhes, criamos uma conexão de um ambiente com outro. E colocamos novos imobiliários novos. A sala de jantar vem com o mesmo painel da cozinha. Então, a gente consegue integrar uma proposta com outra. Uma mesa de jantar ali, proporcional ao ambiente, com um espelho legal, bacana. E a parede atrás do sofá, a gente consegue ver essa diferença que entra essa marcenaria cinza embaixo e em cima, que ela vai de uma ponta a outra, ela alonga a sala, com esses frisados, fica belíssimo. Então, a gente consegue ter uma integração do CMDF da sala com o da cozinha, essa linguagem toda, aproveitando a base da casa. Então, eu não mexi em piso, eu não mexi praticamente no gesso, eu não mexi na estrutura de bancada, não mexi nos revestimentos. A gente adicionou aquilo que era possível e já gerou uma grande transformação na casa dos clientes. E o mais bacana é que eles chegaram e exatamente durante o processo com a minha equipe para poder fazer o orçamento e fechar o contrato, eles falaram, é importante manter isso, eu quero manter. E isso foi um ponto de partida. Alguns itens, quando a gente vai manter alguns itens, ele já é o ponto de partida, não tem como a gente destoar daquilo ali. Então, por isso que a paleta foi caminhando para esse caminho. Então, a gente colocou ali detalhes em preto de puxador, uma bordinha preta ou outra, para casar e criar essa conexão. Então, respeitar o cliente, saber que é possível sim, em alguns casos, a gente manter. E esse vídeo é para mostrar para vocês que quando a gente tem uma base boa, mas está faltando aquela essência, está faltando aquele detalhe que faz toda a diferença. Estou fazendo um outro projeto, que em breve eu mostro para vocês, que é exatamente isso. A minha cliente tem uma salona grandona, com uma base muito boa, e a gente está adicionando móveis, dando aquele toque que falta quando a gente não tem um arquiteto. E aí, está fazendo uma total diferença, a gente aproveitando muita coisa que ela já tem. Se vocês quiserem, eu posso trazer mais vídeos assim, deixe aqui embaixo nos comentários, e até o próximo. Dúvidas também, deixe aqui, hein? E eu vou amar saber sugestões de vídeos de vocês. Até o próximo. Um grande beijo. Tchau. Tchau.